Horas e mais horas de dedicação para acompanhar o ritmo desta equipe, só mesmo acelerando as imagens no tempo. Debaixo de sol ou muita chuva, o objetivo aqui é elevar a melhor imagem e estrutura capaz de encher a tela dos telespectadores com cores, brilhos e de muita folia. Cerca de 50 profissionais trabalharam duro em toda a montagem e transmissão do Carnaval de Jundiaí. Segundo o diretor da emissora, planejamento que exige tempo. Pensar mesmo o Carnaval, a gente pensa desde que acaba, acabou o ano passado, a gente já está pensando no próximo. Mas trabalhando em cima desse Carnaval, a gente já vem trabalhando há mais de um mês. E nos últimos 20 dias, muito mais ainda, porque tem que arrumar toda a parte de cabeamento, o caminhão, todo o material que vem para cá, que a gente traz praticamente a TV inteira para cá, mais o pessoal, que temos 50 pessoas aqui trabalhando para que tudo dê certo. Quem não pôde ir até a Avenida Prefeito Luiz Latorre nos dois dias de desfile, abriu as portas de casa para Márcio Miguel, Liliane Rossi e Jamilson Tonoli, jornalista convidado mais uma vez para comentar os detalhes de cada agremiação. Com certeza, afinal de contas, é uma transmissão que começou no ano passado e nesse ano já se aprimorando e já se tornou uma tradição para o telespectador de Jundiaí. E valorizar a cultura, valorizar o Carnaval de Jundiaí, para a gente é muito gratificante. Em 2014, após 10 anos, a TVR retomou a transmissão ao vivo dos desfiles das escolas de samba de Jundiaí. Neste ano, foram mais de 800 metros de cabos, uma unidade móvel e cinco câmeras posicionadas em diversos pontos da avenida. Quase 15 horas no ar, haja fôlego e conteúdo. Por isso, é preciso estudar muito cada escola de samba, cada tema e destaques. Assim, o resultado traz aquele sorriso no rosto. Com muito tempo de antecedência, a gente passa a visitar as escolas, buscar as informações, muito contato com a assessoria de imprensa, com a Secretaria de Cultura, para tentar buscar o máximo de informações, para que a hora que o Márcio, o Jamilson e a Lili estejam no estúdio, estejam com o máximo de informações possíveis, para entrar na casa das pessoas e informar bem, e usar o carisma que eles têm natural e entrar de forma natural na casa das pessoas.